Você é live da mesma, os caras vieram, como pede música porra, eu vou falar como pede música porra, olizate, você vai no facebook, vai no facebook, pede lá, porra, eu falo isso toda hora, ninguém ouve, acabei de falar, oh meu Deus do céu, só no facebook, pelo instagram não pede.